Eu vou jogar com a Jill. Caralho, aí eu vi um setup maneiro. Essa aí eu gosto dela, velho. A gente jogou com ela já, não já? Em algumas fases. Eu acho que a gente jogou. Poucas, mas jogou. Bom, então vambora. Então tô ready. Vambora então. A Jill. Será que a gente ainda lembra como é que joga essa porra, pirata? Vou ver, né? Deixa eu ver. Calma aí. Eu preciso lembrar onde tá meu inventário. Tá aqui, tá aqui. Deixa eu botar essa aqui. Eu preciso lembrar também. Já vou tomar uma porrada. Já tomei uma porrada. Não, não pode pegar pra bater nos caras, né, velho? Nossa, eu não lembro mais nada dos comandos, velho. Tem que pegar as estatuetazinhas primeiro. Isso aqui. É. Tá no F. Tem que acostumar. Faz muito tempo que eu não jogo teclado. Pois é. Eu tava querendo abrir o inventário no Q. Tá no E. Ó, a galinha tá ali embaixo. Aqui eu sei que tem uma estatueta. Nossa, eu desci pra subir de novo. Muito menos. Pirata, não é pra construir nada não, tá? É só matar o Zumi, hein? Só deixar. Seu viciado. Não me bate, tio. Porra. Bate lá no pirata e tem mais vida que eu. Mentira, não tem não. Como é que você já perdeu toda a vida, pirata? Eu tomei duas porradinhas dos caras aí, velho. Como é que eu olho pra trás mesmo? Ah, é seu. Ok, ok. Lembrando os comandos. Ó, a galinha. Pode esquecer da galinha não, hein? Sim, sim. Tem um bagulho aqui embaixo? Já peguei. O de cima da casa você já pegou já, né? O de cima da casa... Não, eu peguei o de lá da casa lá de trás. Ah, beleza. Deixa eu ver o daqui. Já pegou. Por mim já podemos começar. Você pegou o do Buzunga? O de cima eu peguei. Então já tá tudo isso, já tá tudo aí. Então eu vou pegar um combo time aqui e vamos partir pra porrada. É, já peguei aqui. Vambora. Que isso, mas é muita eficiência desse pirata. Cadê os bichos? Ah, você aqui. Eu já ia te atirar. Vambora, 150, hein? Você não vai conseguir 100. Nossa, minha mira tá muito leve. Minha sensibilidade, eu tenho que mexer um pouco. Tá muito baixa. Quer dizer, tá muito alta. Olha. Nossa, eu vou ter que mexer na sensibilidade. Acostumei com forte crack, mano. Larga. Larga. Ligado. Aí, mata, 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 mata pra não dar merda. Matei. É, mano. Fudeu, fudeu. Até lembrar da vida vai ser tenso. Já tô morrendo, pirata. Morri, 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 morri. É bom que eu vou mexer na minha sensibilidade. Que não dá, não, velho. Tá muito alta. Complicado. A gente tem que acostumar. É muito diferente, velho. É muito. Olha o Paulo Anísio falando. Só sete raízes arrumavam o inventário em três segundos. Eu tomei porrada e tudo arrumava o inventário, mano. Calma aí. Onde é que eu mexo na sensibilidade, velho? Não, partiu. Você vai com essa? Com a Sheva? Ah, eu sou a Sheva. Não partiu, não. Tu é a Sheva. É, foi mal. Aí, partiu. Vambora. Pelo menos voltamos no spawn certo agora. É. Começando a me entender de novo com o inventário. Vou deixar a casa ali do combo por último ali. Beleza. Porra, dessa vez eu consegui desviar a você, senhor zumbi. Não me bate, Sheva. Tô só de passagem. Aí, não me bate. Meu pai, é muita gente. Que agressividade. Só tô de passagem. Quero fazer mal a ninguém. Não me bate aqui, hein? Vixe, esses zumbis aqui estão em cima do teto. Olha, daqui de baixo você já pegou, né? Já. Tá. Então, tá na tua mão aí. Eu peguei de dentro da casa. Vou pegar a da do Buzz aqui. Vou subir lá na... Tô bem na casinha aqui. Vou pegar o combo e a gente começa. Demorou. Já vou ficar aqui do lado do segundo combo aqui já. Só que eu tô entrando na porrada. Vou ter que começar a matar. Beleza. Nossa, mas esse critical é muito critical. Vamos embora. Já matei três. Mata alguém, mata alguém, mata alguém, mata alguém, mata alguém. Obrigado. Olha, não tem ninguém aqui, viado. Tem que retrancar os caras aqui, velho. Mas matei. Pera aí. Boa. Eu não tenho ninguém aqui. Eu não tenho ninguém aqui. Eu estou entrando em plânico. Ah, espacado. É que você vem com todos os seus zumbis. Tá todo mundo contigo, pirata. Eles não querem saber de mim. E eu tô lagado. Olha, eu tô muito lagado. O quê? Você saiu do jogo. Não, saiu não. Eu tô atirando e não acontece nada. Ah, mano. Para com isso. Será que é minha internet, velho? Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Piratex. Agora vai correr tudo bem. Agora vai. Eu espero. Agora vai dar tudo certo, pirata. Agora vai. Eu tô achando que é minha internet que tá dando uma oscilada. Mas o estranho é que minha live tá rodando tão lisinha, velho. Uhum. No caminho que tu faz, tu pega quantos combos? Um? Ou mais de um? Daí que tu tá falando? É. Eu pego dentro da casa, pego o da casinha lá em cima e pego o da galinha. Ah, tá. Mas eu acho que eu já peguei o da galinha. Do combo aqui, falta só de cima da casa. Do combo lá? Uhum. Tá, vou lá buscar ele e já pego o combo time também. Se prepara aí. É. Ah, muito zumbi volta. Uhum. O bicho é meu caminho pra mim. Pode começar a matar, pode começar a matar. Beleza. Vou começar aqui também. Vou começar a tentar. Ah, não. Você não fez isso, seu... Caralho. Na hora que eu ia dar um neckbreaker no maluco aqui, o outro me agarrou. Nossa, eu joguei a escala em cima do maluco. Acho que assim vai ficar melhor fazer esse neckbreaker por a mim. Não, não tiro. Em vez de dois. Pode crer. É, o neckbreaker é bem eficiente, mas... O headshot é muito critical, não dá certo. Sim. Agora não foi crítico, aí eu dou o soco e não morre, tá vendo? Ou é crítico ou é fraco, é isso que não dá pra entender. Aí, tem hora que mata no soco. Pô, eu... Aparentemente eu não estou com lag nessa partida. Ah, é? Bom, então pode ser que minha internet estava meio zoada e agora deu uma estabilizada, né? Tá segurando o combo aí? Tá segurando o combo aí? Tô, tô aqui. Tem um aqui comigo, matei. Boa, peguei mais cinco segundinhos. Deixa eu fazer um neckbreaker aqui. Aproveitar pra descartar isso. Boa, pega aqui. Tô começando a me entender de novo com o jogo, cuzão. Ué, tu não morreu? Ok, ele tem bastante munição. Ai, fodeu. Nasceu um cefalo. Consegui manter o combo. Ai, tomei um porrada. Tem um grandão comigo, cara. Fica responsável pelo combo aí. Tem muito poucos homens comigo. Vou freir. Nossa, ele tá com raiva da vida. Ah, tive que confiar, mano. Tive que confiar. Matei ele, matei ele, matei ele. Tem munição aqui no chão. Vou ter que matar você na dosada mesmo. Pronto, pronto. Estabilizou. Eu sempre esqueço que esse chute no mapa fora. Ah, não. Boa, boa, boa. Tamo desde o começo, no combo? Tamo desde o começo, no combo. Ó, tem um... Um sprayzinho aqui de vida. É, eu vi caído aí. Por enquanto tá de boa. Tá dando pra segurar. Ui. Ah, não. Deu uppercut. Ah, meu Deus. Segura combo. Cefalo não morre. Aí tomei um cordão. Eu vou ter que tomar um spray. Boa, matou o Cefalo. Tá valendo. Cadê? Deixa eu usar um sprayzito. Não me bate, cara. Eu tô acabando de me rilar. Vai ser covardia da tua parte. Obrigado. Esse bichinho aqui. Boa. Boa, segurou lindamente o combo, pirata. Nice. Aí eu vi vantagem. Caralho, bicho. Quando eu te bater, você cai. Aí, cinquentinha de combo. Ficando feliz. Uppercutzinho aqui. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Segura o combo, segura o combo. Segura o combo. Eu vou tentar partir pra ele. Cadê, cadê, cadê zumbi? Cadê, não tem zumbi? Matei, matei, matei. Boa, linda, velho. Segura o combo, segura o combo aí. Vai procurando o zumbi. Eu cuido dele. Cadê o zumbi? Não tô vendo. Acabou o combo. Puta que pariu. Ah, agora vem zumbi, né? Acabou o combo e vem. Foda, né? Vem aqui, ô, filha da puta. Por que você não apareceu mais cedo pra gente manter o combo, hein? Não, eu não quero botar a escada no lugar. Eu queria pegar a munição. Sumiu a munição, Anon. Tá aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue manter o restante agora direto. Pois é, porra. Fiquei puto, velho. Na moral, a gente tava indo bem zão, mano. Te dei dano, hein? Ai, caralho. Foi sem querer, mas eu não resisti. Mata, 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 mata. Matei. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Tem um descendo ali. Tem um descendo ali. Não vai me agarrar, não, se eu sou zumbi. Aí, segurei o combo de boas. Boa. É porque vocês estão dando a volta ao mundo, maluco. Cadê? Não tem zumbi aqui comigo. Aqui eu acho que era... Tem um gordão. Tem um gordão aqui comigo. Segurei. Vou cuidar do gordão aqui. Show, 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 show. Boa, contou. Sai da minha cara, mulher! Tem uma peladinha pra 12 aqui pra manter o combo. Não era pra você cair, mas tá valendo. Deu cinco segundinhos ainda. Cadê? Não tem mais zumbi. Segurei aqui. Ai, o filho da Minjiru em vez de bater, velho. Foi cramando. Ai! Ai, dá raiva quando não mata no soco, velho. Meu pai. Batei o bichinho. Ai, ele cai e não morre. Ai, quase eu morri, velho. Ah, não, morreu. Nice. Tropeçou, hein, maluco. Deu uma tropeçada aí, hein. Galha, fugindo do headshot. Cisão. Oba! Fugi. Ai, tem que ser em você mesmo a porrada. Aproveita pro reload. Ai! Fuleu. Não deu, dá pro tempo de dar o soco. Que raiva. É isso, para de correr, mulher. Da onde eu me apanhei, velho? Tem ninguém atrás de mim que eu nem vi, mano. Vai, vai, vai. Ah, demorou para aparecer o comando, velho. Eu vou me rilar aqui, velho. Não me bate, estou rilando. Seja educado. Ai, 50 de novo. Já estamos começando a repegar a manha, pirata. Sim. Era só aquecimento. Era só aquecimento. Tem munição pra caralho para tu aqui, inclusive. É, eu vou aí que eu estou precisando. Ah, mas você me surpreendeu. Sai daqui. Tô zumbi. Matei, hein? Caralho, eu tô cincadíssimo. Eita, tá caro o coquetel em mim. Neckbreaker, boa. Beleza, eu consegui fazer. A gente tá com bastante tempo, velho. Nessa, eu acho que vai. A gente já passou de 110, ó. Aham. Então, vai estar tranquilo aí. Dessa vez, a gente conseguiu pegar bastante tempo. Ó, peguei mais munição aqui. Nice. Eita, mas agora a mira funcionou como eu precisava. O cara me tacou uma chave inglesa e eu atirei na chave, tudo. Boa. Bom, tem bastante zumbi aí contigo. Segura aí. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Boa. Na verdade, ele segurou pra você, mas tá valendo. O único fome que tinha aqui, velho. Daqui a pouco vai começar a vir os gordinhos. Vem gordinho, não. Acho que não vem gordinho, não. Ah, é que não vem, não? Não, eu acho que só no outro, né? É só no outro, né? É. Mais um. Aí, matei, por sorte. Já tô precisando rilar de novo, velho. Deixa eu tentar dar uma afastada. Você não morreu por quê? Ainda tem munição de... Me machinir? Tem no chão, velho. Eu vou dar uma pegada aí, velho. Vai lá, vai lá. Vou dar uma rilada aqui. Aproveita matar alguém no seu caminho. Ok. Ai, merda. Esqueci de estar direito na munição. Isso é uma merda. Para de fugir do meu headshot. Vai tomar um neck break aí, para deixar de jetar. Caramba, onde foi esse cara? Bom, agora eu vou tentar dar um de critical a mais. Tempo a gente tem pra caralho. Beleza. Já passamos de 130 zumbis. É, eu tô bem de boa aqui. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É bom que dá uma trimadinha a mais. É, sempre bom. Por que que você estava tentando me tacar algo nas minhas costas, hein? Seu pau no cu de merda. Em cima do ônibus. Linda, mano. Teve o combo lindamente, cuzão. Eu tô sem bala de handgun, velho. Tá faltando um zumbi. Deve ser um pau no cu que fugiu na vida. Roda o mapa, porque a gente já perdeu o combo. Foi noventa e quanto? Foi bom o combo. Foi noventa e três ou noventa e quatro, velho. Foi muito bom o combo. A galinha você chegou a matar. Você matou, né, a galinha? Matei, a galinha eu matei. Nada em cima, nada pra lá. Então deixa eu vir ali por dentro da cabana, talvez... Eu vou descer aqui pra olhar. Vai que de repente eu confundi e matei a galinha em outra partida? Não, ela tá aqui, mano. Era ela, velho. Eu tinha matado em outra partida mesmo. Pelo menos dessa vez não acabou o tempo, né, velho? Pois é, pois é. Aí, noventa e três, cento e cinquenta zumbis mortos. Já gostei. SS, já gostei, cuzão. Embora.